Bom, as prioridades são numerosas, eu diria que para o imediato há duas áreas em que temos de trabalhar. Uma é no acordo de mobilidade e a criação de melhores condições para a mobilidade entre Portugal e Cabo Verde. Sem dúvida que há aspectos que precisam de ser melhorados a esse respeito e vamos fazê-lo. Segundo lugar, também temos uma conjuntura particularmente difícil para Cabo Verde neste momento, nomeadamente tendendo à seca, às consequências da pandemia e agora às consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia e portanto vamos ver de que forma podemos corresponder, de melhor maneira, a ajudar Cabo Verde a superar este momento difícil.